Olá, paz e bem. Seja bem-vindo à nossa Universidade de São Francisco, a instituição que você escolheu para fazer parte da sua trajetória e da sua formação pessoal e profissional no ensino superior. Penso que, em primeiro lugar, é importante destacar que você agora faz parte de uma pequena parcela da população brasileira que, de fato, tem acesso ao ensino superior. Infelizmente, essa não é a realidade da maior parte da população nessa idade que deveria estar numa cadeira universitária. E justamente nesse momento em que o Brasil e o mundo vivenciam a crise gerada pela pandemia da Covid-19. Todos nós tivemos que nos adaptar a esse momento atual. E assim também foi com a nossa Universidade de São Francisco. Através do USF Connect, você terá acesso ao nosso ambiente virtual de aprendizagem. A Universidade de São Francisco investiu esforços para que oferecêssemos a você a melhor experiência de aprendizagem possível. E é justamente lá, no ambiente virtual de aprendizagem, que você fará essa trilha de aprendizagem. Lá também você terá acesso às ferramentas do Google for Education. Não deixe de aproveitar tudo aquilo que a Universidade de São Francisco tem para oferecer. Aproveite esse momento para se dedicar aos estudos, para se dedicar a conhecer toda a estrutura da instituição, os nossos núcleos, os nossos departamentos. Dessa forma, nesse momento da pandemia, que obrigou a todos nós ao distanciamento e ao isolamento social, não deixe de cultivar as suas relações pessoais. As relações com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas que você ama. E agora também com a Universidade de São Francisco. Dessa forma, mantenha sempre o diálogo. E qualquer dificuldade, qualquer desafio que aparecer ao longo dos próximos dias, meses e semestres, contate sempre e conte com o apoio da nossa instituição. Nos procure logo, para que juntos possamos oferecer a melhor alternativa e juntos superarmos esses desafios e essas dificuldades. Dessa forma, mantenha-se informado, mantenha-se atualizado, através dos nossos canais institucionais, os canais oficiais da Universidade de São Francisco. Não deixe, então, de cultivar as suas relações, as suas amizades, os seus relacionamentos e o relacionamento com a Universidade de São Francisco, a instituição que você escolheu. Mais uma vez, seja bem-vindo e vamos juntos nos empenharmos, a partir de agora, diariamente, a constituirmos uma educação de qualidade, uma educação que, de fato, faça diferença, mude e transforme a nossa sociedade. Boas-vindas a todos vocês!